Ô 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 Que tá jogando na cara Novinha que gosta de putaria Quando ele passar Tá na pica novinha Ele passou, sarrou E até que eu gostei Tava na onda Então nem me preocupei Vou aproveitar Que ele também tá louco Vou passar por ele E eu vou sarrar de novo Tá na pica novinha Tá na, tá na pica novinha Tá na, tá na pica novinha Tão sarra, tão sarra, tão sarra, tão sarra Tão sarra nas meninas que tá jogando na cara Tão sarra, tão, 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 Tá na picanosana, picanosana, picanosinha Ele passou, sarrou e até que eu gostei Tava na onda, então nem me preocupei Vou aproveitar que ele também tá louco Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Tá na picanosinha Tá na picanosinha Tá na picanosinha Então, DJ Voltando pra foder